Estás no ar, Sofia Ribeiro! És tu! Ai meu Deus, que medo! És tu agora! És tu agora! Então vai, tem que fazer assim uma coisa mais profissional, não é? Não de todo! Não de todo! Só que depois roubas-nos o lugar! É o que te apetecer, é o que te apetecer! É o que te apetecer, então eu vou tentar dar-me a melhor! Olá, eu sou Sofia Ribeiro e estou nas manhãs da RFM Muito bem! No bichinho da rádio! Isto me correu bem, mas pronto! Não, está bom! Vamos ter que desempatar isto muito rapidamente! Nós temos aqui um pacotinho de bolachas que tem Sofia não está a ver quantas lá tem O André vai fazer agora a contagem das bolachas que sobram ali naquele pacote Que já foi encertado Gosto de dizer encertado Por aproximação, quantas bolachas tem o pacote, Sérgio? Nove Nove bolachas Sofia, quantas bolachas tem o pacotinho? Tem três, três bolachas André, não com as nenhuma Mas ela está aí a ver Ela não está a ver Não porque eu escondi o pacote O pacote é opaco Isto não soa nada bem Olha, de qualquer forma, vou dizer que não tinha três, tinha duas e meia Passa a duas Ei! Quer dizer que ganharam as mulheres, não foi? É a vida, Sérgio! Girls, I want the world Girls, I want the world Sofia Ribeira balança, sua simbara Vamos embora O que é que tens para nos dizer? Ui, este tom... A senha, Patrícia Vais apanhar, Patrícia, se não sabes a senha Eu não sei Eu vou aí e apanhas Não sabes, pois não Não sabes a senha Sei, sei Ah! Venha daí ela Diz lá outra vez Acho que ela está a gozar connosco Pronto habitar Está certo! Pronto! Foi um bom avanço A Grécia tenciona financiar 4,5 milhões de euros de obrigações cujo prazo termina a março Podes parar, não há concentração possível De que ano? De 2014 E fazes de boazinha também com esse texto que não tem nada a ver Nada Finge lá, finge lá O que vai acontecer agora É que eu vou agarrar em ti E vou-te dar uma tareia Oh! Mas uma tareia Que nem vais saber de que terra és E depois disso Queima a tua casa E come o teu bebê Achou que isto é ridículo? Não E agora não me toca Não quero saber de beijos Não 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 me toca Não Não quero saber de abraço Não me toca Não quero saber do teu amor Ah! Agora não me toca Não quero saber de teu... De... De... Se te faz tão bem É o homem a cantar mas é... Deixa lá isso Vá lá Não! Eu te fiz que eu era Eu te fiz que eu era e senti bem E não ganha as como é a direção Olha você Um... Dois... Um... Isto mesmo tudo e tudo fiz para eu Não te fosse um sorriso em ti Já estava bom E um adeus à Sofia Oh Queria dar um pouquinho mais um carinho Agora apetece-me ficar Amanhã às 7h novamente Depois de amanhã às 7h novamente Não, hoje Depois de depois de amanhã Muito bem, o café da manhã hoje Dura até às 5h Boa! Vamos a isto Vamos embora Are you here?